Então seja bem-vindo a mais este tutorial. Neste tutorial eu vou mostrar para você como instalar o Java no Ubuntu. Uma vez que nós já mostramos como faz isso no Windows, agora eu vou mostrar no Linux para que você possa ter o Java instalado também. Então a maneira mais simples é abrir o terminal, podemos fazer uma busca aqui do terminal, tem um atalho também se você já é um usuário Linux, Ctrl Alt T, e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos digitar alguns comandos básicos aqui no terminal para que o Java seja instalado com sucesso. Então praticamente são três comandos que nós vamos estar digitando aí para a instalação. Sendo o primeiro comando o comando para adicionar um repositório Java, através desse comando aqui, aqui a de apt, repostro, aqui nós temos o repositório que nós vamos adicionar. Então vamos copiar, vou copiar o comando completo, né? Copiando o comando completo, no terminal, colando. Pronto. E aí ele vai pedir a senha. Digitando a senha, e ele vai começar a fazer aí, primeiro ele vai fazer uma pergunta, né? Se nós realmente queremos instalar esse pacote. Sim, então esse pacote é um facilitador aí da instalação. Pressionamos o Enter. Beleza. O segundo passo agora é para o segundo comando. Vamos copiar o segundo comandinho, que é esse apt-get-update. Copiando o segundo comando. Para atualizar esse pacote. Então ele vai começar a fazer a atualização. Aí esperar um pouquinho. Esse tempo varia de acordo com a conexão sua com a internet. Também. Enquanto ele está fazendo, eu já vou copiar aqui o terceiro comando. Enquanto ele está processando ali, eu já vou copiar o terceiro comando. E colar ali no terminal. Pronto. Agora nós vamos instalar o Java. Aqui ele está perguntando, quer instalar? Sim, quero instalar. Então nós fizemos aqui, adicionamos um pacote. Atualizamos, fizemos atualização e agora estamos confirmando a instalação. Então ele vai fazer todos os procedimentos. É bem simples também. Esperando agora que ele concluir. Eu vou pausar o vídeo, para você não ficar esperando tanto tempo quanto eu. E depois eu retorno. Pronto. Já está instalado. Então o teste básico agora é verificar a versão do Java. Java Version. Olha só o que nós temos ali. O Java instalado com sucesso. Então vamos tentar agora rodar o primeiro programa em Java. Vamos criar um programa e vamos compilar esse programa e executar esse programa. Vamos ver se a gente consegue fazer a mesma coisa aqui no Linux. Mas antes de tudo, vamos só verificar se existe a variável Java Home configurado. Será que ela está configurada? Então nós podemos colocar aqui, echo, a variável Java Home. Oh oh. Não temos nada aqui configurado. Então quer dizer que nós instalamos o Java. Java, realmente ele foi instalado, porém ele está sem essa variável global de ambiente configurada. E é interessante que essa variável seja configurada, porque vários programas utilizam dessa variável para poder funcionar corretamente. Então vamos configurar o Java Home agora. Então eu dei o comando clear aqui, só para dar uma limpada no terminal. E deixei aqui visível os comandos que nós vamos utilizar agora para configurar o Java Home. Então a primeira coisa, nós vamos verificar onde que está o Java. Olha só. O sr lib jvm java. Aqui esse é o local do Java. Aqui mora o Java. Certo? Mas nós devemos colocar esse caminho dentro da variável de ambiente java home. Então para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos copiar esse caminho, esse endereço. Copiar esse endereço. E vamos inserir dentro da variável chamada java home, num arquivo chamado bash. rc. É isso que nós vamos fazer. Então vamos lá. Vou selecionar. Pronto. Copiar. Ok? Esse caminho. E vou fazer o seguinte. Vou fazer assim. sudo echo export java home, igual, abre aspas, vou colar o caminho, fecha aspas, sinal de maior, maior, tio barra ponto bash, que é o arquivo onde nós vamos copiar essa inclusão bash rc. Então, nesse arquivo bash rc, nós vamos inserir, nós estamos inserindo a definição, a atribuição da variável java home. Então, colocamos ali, ele vai pedir o password. Acabou. Agora nós devemos ou fechar o terminal, se você vier aqui digitar java home, vamos ver o que vai acontecer. Echo java home. Continuamos vazio. Então, vamos tentar agora aqui recarregar. Source. Opa. Barra. Ponto. Bash. rc. E agora sim, vamos tentar java home. Perceba que está definido agora a variável de ambiente. Esse passo do source, til barra ponto bash rc, ele poderia ser evitado caso você optasse em reiniciar o terminal. Beleza? Então, com esse comando, nós conseguimos configurar a variável de ambiente do java no Linux. O que vai ser muito útil para a gente. Beleza?